Aqui nós estamos aqui na saída de Itamarajú Mas Itamarajú ainda não termina aqui Saída aqui desse bairro Primavera Que nós estamos agora, passamos pelo Jaqueira do Centro, Jaqueira E agora nós estamos indo em direção a Liberdade Liberdade é um bairro aqui de Itamarajú População muito grande Um bairro também tranquilo Várias escolas, supermercados Enfim, todo tipo de casa comercial Vocês podem ver aqui, à minha esquerda, aqui está o bairro Bela Vista, Primavera Primavera E logo aqui, à minha frente Ali onde É onde entra aqui, aqui à esquerda Vocês estão vendo aqui nessa placa aqui Aí entra para o bairro Bela Vista É um bairro novo, mas Uma população já bastante grande Bom gente, aqui nós estamos no bairro da Liberdade É um bairro muito bom Muito populoso E muito tranquilo também, como vocês podem ver Aqui está o Porto Liberdade Bairro da Liberdade É uma calibradazinha nestes pneus Bairro Liberdade Bem aborizada Que antigamente é direito aqui Tinha esse postinho aí da PM Mas foi desativado Ainda bem que foi desativado, viu pessoal Sinal de que a marginalidade aqui Em Itamarajú, graças a Deus, está bem abaixo Em relação às outras cidades Do Brasil Aqui vamos Continuando aqui A nossa jornada Quero gostar mais um pouco Para vocês É muito bom Muito tranquilo Vocês podem ver Aqui temos a Igreja Adventista Aqui no sétimo dia, à direita Quebra-mola, pessoal Que bem tem, viu Nunca vi a cidade ter quebra-mola Isso aqui é quase Quase um quebra-mola Para cada Para cada 100 metros Olha lá Tem um local de Menos de 100 metros Que um barulho São os famosos quebra-mola Um barulho bonito Cheio de árvores Temos aí atrás Aqui tinha Muitas árvores centenárias Depois eles cortaram Para E replataram Através de multa das árvores Para Fazer uma nova flora Com o consentimento Das autoridades Bem, pessoal É isso aí Agora nós estamos indo para o Prado E mais tarde Apresentarei para vocês O Prado Quando estiver chegando Tchau Me aguarde, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau